A comunidade da Vargem Alegre passa por momentos muito significativos nos últimos dias. A comunidade do bairro Vargem Alegre vive um momento misterioso sobre a imagem que reflete no sacrário da capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Um fato raro que intriga muitos, mas é explicado para quem tem fé. O fato ocorre desde 24 de agosto e foi visto pelos fiéis católicos da comunidade, após a adoração do Santíssimo Sacramento, onde observaram a imagem do rosto de Cristo na porta de madeira do sacrário. E no sábado 26 de agosto, o fenômeno voltou a ocorrer e desde então continua ininterrupto. O fato se espalhou na comunidade e região, o rosto de Cristo muito semelhante ao do Santo Sudário. O que os fiéis observam hoje já ocorreu na comunidade. Segundo a moradora Sandra Pinto Gonçalves, coordenadora e integrante do Ministério de Música da comunidade, revela sobre o fato. Como que foi tudo isso? Tem algum significado também para você? O que você pode revelar para nós? É realmente um milagre. A gente pode, como vocês hoje aqui estão presenciando, a face de Jesus no nosso sacrário. Então, foi numa quinta-feira, após a adoração, a gente já com a igreja, com as luzes apagadas, eu voltei na Capela do Santíssimo e chegando no corredor eu deparei com a face de Jesus no sacrário. Chamei as pessoas que estavam indo embora, elas voltaram, todas elas puderam ver. A partir daí, todos que vêm na nossa comunidade estão tendo essa graça de ver a face de Jesus estampada aqui, nessa madeira, aqui no nosso sacrário. Padre Simon Aloysio Rezende, paroco de Virgínia, foi uma das pessoas que também observaram o fato. Fale para nós, de todos esses dias, diante já da aparição da Sagrada Face aqui no sacrário, como que está acontecendo tudo isso, não somente para a comunidade, para a paróquia aqui em Virgínia. Nós estamos aqui localizados no Setor 7, que é um lugar que tem seis comunidades bem próximas. Estamos aqui na comunidade da Varja Alegre, que tem como padroeira Nossa Senhora Peticida. E a imagem da Sagrada Face na porta do sacrário já aconteceu uma primeira vez na pandemia. E aí, por medida de segurança, na época, o padre pediu para que não divulgasse. Inclusive, foi passado até uma cortina na porta do sacrário. E aí, depois, a imagem desapareceu. E agora, recentemente, uns 20 dias, aproximadamente, ela voltou a aparecer. E está atraindo aí muitos fiéis já. E está modificando também toda essa convivência na comunidade, aqui na capela principalmente, para o Senhor, né, padre? O Senhor vê de todo esse momento. É a presença de Deus na nossa vida. Uma presença que sempre vai nos trazer a paz, o amor, a unidade, a fraternidade, a concórdia, a reconciliação. E são alguns dos frutos que a gente já tem visto acontecer aqui na comunidade, todo o setor, está expandindo cada dia mais para as parólias, para as cidades vizinhas. Todos os dias recorrentes, a gente está acolhendo muitos devotos da Sagrada Paz, que já vêm visitar a comunidade, de diversos estados, em outras cidades. Então, esse sentimento de Deus, né, possibilita uma vida nova, um renovo de fé na comunidade, um entusiasmo. Então, essa emergência de uma fé mais sólida, a gente já está conseguindo ver como um fruto, né, aqui na comunidade e que vai se expandindo, né, para aqueles também que chegam, para aqueles que são acolhidos, que têm uma experiência de encontro com Deus aqui, né. Então, essa experiência de fé com a Sagrada Paz, vem de muitas bênçãos, graças, agradecimentos também, é uma forma também de chamar, né, a atenção para Cristo? Claro, né, aqui é uma comunidade que é de um povo de muita fé, né. Claro, todas as comunidades têm seus problemas, mas é uma comunidade também, tem muitas virtudes, né, e uma delas é a fé, a devoção, a piedade. Então, é uma característica do setor também, mas essa comunidade tem todas essas características, né. E a experiência com a Sagrada Paz, experiência de encontro, poderíamos dizer assim, mística com a Sagrada Paz, é que quando a gente contempla o olhar de Jesus, que nos envolve, mesmo tempo, olha para nós, é como se a face de Jesus resplandecesse uma luz na nossa face. E aí, a experiência está no coração, porque o coração, ele se encharca da misericórdia de Jesus. E a gente sente o Espírito expandir para uma comunhão verdadeira com Deus. E que não deixa de ser uma experiência de conversão. Porque a partir dessa misericórdia, a gente experimenta a misericórdia que nos purifica, que nos lava, que nos restaura, que vai nos fazendo ser mais parecidos com Jesus. Então, essa, por exemplo, foi uma das experiências minhas aqui, ao ficar um tempo maior, demoradamente, contemplando a Sagrada Paz de Jesus. A imagem que está no Sacrário é o que tanto nos chama a atenção. Ana Maria de Almeida, a Aninha, zeladora e catequista da comunidade, revela a história da capela e sobre a instalação do novo Sacrário. Olha, o meu avô, o nome dele era José Braulio Neto, ele construiu, fez um movimento e construiu a primeira capelinha que na época era de barco. Era uma capelinha bem pequena, onde as pequenas famílias se reuniam para fazer suas orações. E com o passar do tempo, isso, meu pai dizia, fizeram um movimento para construir a primeira de tijolo. E os tempos foram passando, a comunidade crescendo, o povo aumentando. Já nós, já chegando nessa geração, isso eu já pude presenciar, a gente fez um movimento para fazer uma maior. Então, tanto que na época tinha um Sacrário, o altar era no centro, o Sacrário ficava no centro daquele altar. E depois, na época eu era coordenadora da comunidade, nós fizemos um movimento no qual aumentou de lado a lado. A 6 coluna era o tamanho da igreja atual na época. Aumentou nos lados e aumentou para cima, no qual foi tirada o Sacrário dali, né? Era um Sacrário de metal, que um ministro foi aparecido e comprou para a gente. Então, foi tirado e construiu aquela capela. O senhor José Braulio Neto, pedreiro e marceneiro da comunidade, foi o responsável em construir o novo espaço, e revela sobre o acontecimento. Olha, a gente planejou, não foi assim tão fácil fazer, porque uns davam opinião, outros davam a outra, a gente não poderia fazer da maneira que a gente queria, sabe? Porque a maioria das mulheres que trabalham aqui, que mexem, então elas queriam de uma maneira, a gente providenciou a fazer mais da maneira que eles queriam, sabe? E a gente colocou. E a gente não esperava que isso acontecesse, né? Então, foi o senhor responsável por assentar o Sacrário no espaço do Santíssimo? Foi eu que fui responsável. Foi eu que fui responsável. E como era antes? Quanto tempo faz, senhor José Braulio? Faz uns 16 anos. 16 anos. E era dessa forma? Não é. Como hoje se transparece? Não é. Não é. E o que o senhor vê, né? Como nós vemos hoje? Com a imagem da Sagrada Face de Jesus no Santíssimo, no Sacrário. Olha, pra mim é uma satisfação muito grande a gente ter, assim, o privilégio de poder contemplar uma coisa assim tão grandiosa na nossa comunidade. Não só eu, mas também a pessoal que aqui vem, as pessoas que vêm de fora, e principalmente os pessoal aqui do bairro. É uma coisa grandiosa, porque pelo que a gente esperava, eu já com 76 anos, nunca aconteceu isso na minha vida. Porque eu fui ministro da Eucaristia quase 40 anos. Convivendo aqui na comunidade. E graças a Deus a gente tem esse privilégio de ver isso. É uma honra muito grande pra gente ter, como se diz, não somente o Cristo vivo ali no Sacrário, mas também a gente vendo, assim, o formato, assim, de uma imagem parecendo no Sacrário, né? É algo que realmente nos faz... É, deixa a gente emocionados, não é verdade? Faz emocionado. É certo. O Sacrário possui uma madeira de porta lisa e não possui nenhuma pintura. Ainda segundo o Paraco, o caso já foi repassado ao Bispo Diocesano da Campanha, Dom Pedro Cunha Cruz. Então, a primeira coisa, a gente já comunicou com o Bispo, né? Então, dava pra gente ver a imagem apenas à noite, na penumbra. Aí o Bispo nos orientou a tirar as cortinas, e que a imagem também poderia vir a aparecer de dia. E agora já está sendo vista durante o dia, né? Mas a fé se faz presente na comunidade, onde há relatos de graças já alcançadas. Uma delas é de Sandra, que mesmo aos 37 anos, já enfrentou um câncer e foi curada. A fé é um mistério. A fé é particular de cada um. Então, eu particularmente passei por um processo de, como você disse, de milagre. Eu sou um verdadeiro milagre aqui na nossa comunidade. Acreditar que esse fenômeno tem uma mensagem? Isso tem. Sabemos que Deus nos revela de todas as formas. Para Antônio José, morador de Virgínia, também há um significado. Bom, Priscila, pra mim, nos últimos dias, tem ocorrido vários rumores e apareceram, assim, várias imagens no Facebook e comentários. Então, como todo bom fiel da Igreja Católica e que acredita em Nossa Senhora e que acredita em Deus, eu também não pude deixar de comparecer pra ver. E eu vi. Certo? E eu acho que é uma mensagem que Cristo está deixando pra gente. Agora, vai de cada um entendê-la. Eu acho que, pra mim, foi muito válido o que eu vi. Gianni também revela como a comunidade se sente. O que mudou nessa rotina aqui da comunidade da Bargem Aléctrica? Olha, nós estamos tendo bastante visitas, né? Tanto do setor 7, de outras cidades. Está vindo bastante de gente. Porque, pra nós, também foi uma novidade, né? Foi a aparição de Jesus, né? Da face dEle ali. Eu acho que reavivou muito a fé de todo mundo. Tanto mulheres, quanto homens. Porque todos os dias está tendo o Terço da Misericórdia. Está tendo às 6 horas o Terço Mariano. E nós estamos tendo visitas o dia todo. A igreja está ficando aberta o dia todo, das 8 às 8 da noite. De domingo a domingo? De domingo a domingo. Fora as celebrações também. É, e no final de semana, nós temos também a primeira sexta-feira do mês, né? Que é o Dito Sagrado do Ceração de Jesus, tem a celebração. E todo domingo nós também temos a celebração arcarística. A Igreja da Comunidade de Bargem Alegre fica aberta para visitação. Todos os dias, das 8 às 20 horas. Quem quiser visitar, será acolhido pela comunidade. E também terá esse privilégio de ver o rosto de Jesus no Sacrário.